Presidente da Enel e representantes do metrô e da Via Mobilidade vieram à Câmara prestar esclarecimentos. E ainda tem a privatização da Sabesp. Quinta-feira agitada aqui no Legislativo Paulistano e eu te conto tudo agora no Câmara Expressa. O presidente da Enel, Mark Xavier Lins, prestou esclarecimentos na CPI que investiga a atuação da Concessionária de Energia Elétrica aqui na capital paulista. Ele falou sobre a empresa e sua infraestrutura, área de abrangência, quantidade de pessoas atendidas, energia distribuída e consumida, entre outras informações. A íntegra do depoimento está em youtube.com.br Câmara São Paulo. A CPI dos furtos de fios e cabos também retomou os trabalhos e recebeu representantes do metrô e da Via Mobilidade. Eles falaram do furto dos materiais necessários para a operação normal do transporte metroferroviário na capital paulista e as consequências desses crimes para o funcionamento das linhas. Em sãopaulo.sp.leg.br tem mais informações. Já na reunião da Comissão Especial de Estudos Relativos ao Processo de Privatização da Sabesp, os vereadores ouviram a secretária executiva do programa Mananciais da Secretaria Municipal de Habitação, Elizabeth França. Ela mostrou o cenário dos problemas da poluição, especialmente no entorno das represas Guarapiranga e Billings, na zona sul da capital. Veja o que mais foi tratado no canal oficial da Câmara no YouTube. Siga arroba Câmara São Paulo em todas as redes sociais e fique de olho no que acontece aqui. Boa noite e até a próxima! Tchau!